O Vasco da Gama está próximo de conseguir um novo patrocinador master. Com persistentes problemas financeiros, o clube tenta a todo custo aumentar as receitas para que pudesse tentar fugir de uma das maiores preocupações. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, do canal fanático vascaíno, o clube de som Januário deve anunciar o acerto com a casa de apostas PixBet. O acordo deve render 9 milhões de reais e vai ocupar o espaço mais nobre do uniforme. Atualmente, esta posição já é ocupada pelo banco BMG, que será remanejado para outro local do uniforme, provavelmente para as costas. Segundo o portal All Sports, o contrato valerá por 15 meses, até o final de dezembro de 2022. O valor da nova patrocinadora master do Vasco foi divulgado pelo portal G, que ainda revelou que existe a expectativa de que o contrato seja assinado ainda nesta semana. Apesar de pequena, há até a possibilidade de que a PixBet a estampe sua marca no uniforme Cruz Maltino na partida contra o Náutico, neste sábado. O Vasco da Gama, em agosto deste ano, esteve próximo de fechar com uma empresa do mesmo ramo um patrocínio. Porém, após o vazamento da informação, o negócio acabou dando para trás e, este mesmo problema, gera cautela por parte do gigante da colina quanto ao fechamento com a PixBet. O Vasco da Gama está próximo de conseguir um novo patrocinador master. Com persistentes problemas financeiros, o clube tenta a todo custo aumentar as receitas para que pudesse tentar fugir de uma das maiores preocupações. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, do canal fanático Vascaíno, o clube de São Januário deve anunciar o acerto com a casa de apostas PixBet. O acordo deve render 9 milhões de reais e vai ocupar o espaço mais nobre do uniforme. Atualmente, esta posição já é ocupada pelo banco BMG, que será remanejado para outro local do uniforme, provavelmente para as costas. Segundo o portal All Sports, o contrato valerá por 15 meses, até o final de dezembro de 2022. O valor da nova patrocinadora master do Vasco foi divulgado pelo portal G, que ainda revelou que existe a expectativa de que o contrato seja assinado ainda nesta semana. Apesar de pequena, há até a possibilidade de que a PixBet a estampe sua marca no uniforme cruzmaltino na partida contra o Náutico, neste sábado. O Vasco da Gama, em agosto deste ano, esteve próximo de fechar com uma empresa do mesmo ramo um patrocínio. Porém, após o vazamento da informação, o negócio acabou dando para trás e, este mesmo problema, gera cautela por parte do gigante da colina quanto ao fechamento com a PixBet. daМ fascínio. . . . O que é isso?